Olá senhoras e senhores, meu nome é Felipe Ferreira e estes são os destaques do Giro de Notícias de hoje. Endereços digitais ampliam o acesso à cidade na Índia. Futuro da eletromobilidade passa pela célula a combustível. E locadoras e startups começam a oferecer veículos elétricos. Antes de começarmos, aqui vai um agradecimento especial a Peugeot e a Citroën por acreditarem no nosso projeto e patrocinarem este quadro, que é o lugar certo para você que curte ou trabalha com mobilidade se manter muito bem informado. Agora sim, vamos lá! Novo SUV Peugeot 2008 Skywalker Tubo THB Bom turma, até pouco tempo, todos os moradores da favela Lakshmi Naga, na cidade de Pune, na Índia, tinham apenas um endereço. O centro de coleta para correspondências era uma grande figueira da Índia. E isso, claro, limitava a chegada de encomendas para os moradores. A falta de estruturação para o serviço prejudicava a população até mesmo para ter acesso às contas de energia e água. Esse problema se agravou ainda mais com a pandemia, pois os médicos e suas equipes não conseguiram localizar de forma precisa os afetados pela Covid-19. Diante da demanda por uma transformação nesses locais, a organização sem fins lucrativos Shelter Associates, fundada pela arquiteta Pratma Joshi, iniciou em um projeto piloto com a Google e a Unicef, com o objetivo de fornecer endereços digitais exclusivos para casas em Lakshmi Naga. Beleza, Ferreira, mas o que é esse negócio de endereço digital? Os endereços digitais são códigos usados para localizar pontos específicos no Google Maps. Desse modo, em vez de os moradores informarem endereços físicos como rua, bairro, número e CEP, eles utilizam o código gerado via software para o recebimento de suas correspondências e entregas. O projeto foi desenvolvido em setembro de 2020 e, de acordo com o Pratma Joshi, foi a pandemia que realmente impulsionou a iniciativa. Os moradores da favela receberam endereços digitais por meio de um recurso gratuito oferecido pelo Google, os Plus Codes. Com a ajuda de um software, eles derivam de dados como longitudes e latitudes. Cada um é composto por quatro caracteres, seguidos por um sinal de mais e mais dois a quatro caracteres. Hum, já sei, ficou confuso? Calma, porque é mais simples do que parece. O código GRQH mais H4, por exemplo, aponta para um templo famoso em Pune. Já o FRV5 mais 2W56 é o de um banheiro comunitário em Laxminaga. Todos os códigos estão disponíveis no Google Maps, podendo ser acessados de qualquer lugar do mundo. Para os moradores das favelas da Índia, basta adicionar o código correspondente na porta ou em algum lugar visível em sua residência para receber correspondências e entregas. No início, os habitantes demoraram para se inscrever no programa porque muitos não tinham nenhum tipo de conhecimento sobre o Google Maps. Então, para solucionar o problema, a organização convocou vários estudantes locais para irem de porta em porta explicar melhor o programa para as pessoas. Hoje, os moradores já conseguem fazer atividades comuns para quem vive em grandes centros, como pedir comida via aplicativos de delivery. O objetivo da organização é cobrir mais 58 favelas para que futuramente o programa possa integrar os códigos ao ALDAH, o Programa de Identificação Biométrica da Índia. Na moral, turma, quantos likes eles merecem por essa iniciativa? Deixe o seu aqui embaixo. Na era da eletromobilidade, novas alternativas de combustível para reduzir cada vez mais a emissão de dióxido de carbono, conhecido também como CO2, ganham espaço, especialmente quando se discute a operação de veículos extremamente pesados por longas distâncias. Parece difícil imaginar, mas até mesmo caminhões de 40 toneladas totalmente elétricos poderão viajar mais de mil quilômetros pelas estradas. O segredo desse rendimento chama-se células a combustível. Na célula a combustível, o hidrogênio reage com o oxigênio do ambiente. O hidrogênio é obtido por eletrólise, que nada mais é do que o processo no qual a água é separada em hidrogênio e oxigênio com o auxílio da eletricidade. Mas voltando, o surgimento dessa eletricidade a partir de fontes renováveis torna as células a combustível totalmente neutras e inofensivas para o clima. A energia liberada se transforma em corrente elétrica e a combinação ainda resulta em calor e água pura. As células a combustível são ideais para veículos grandes e pesados, pois tem pegada de carbono melhor em comparação aos motores que funcionam exclusivamente a bateria. A eficiência das células acontece porque o hidrogênio tem alta densidade de energia. Só a título de comparação, 1 kg de hidrogênio contém a mesma quantidade de energia que 3,3 litros de diesel. A produção de hidrogênio é simples e pode ser acelerada para atender altas demandas. Outro ponto importante é que as células a combustível já atingiram a maturidade tecnológica necessária para a comercialização e utilização em larga escala. A Bosch já desenvolve um powertrain com células a combustível inicialmente com foco em caminhões e com produção prevista para 2022 ou 2023. A empresa trabalha com parcerias na construção de pequenas frotas de caminhões movidos por célula a combustível e também desenvolve pilhas de células a combustível para aplicações estacionárias com tecnologia de óxido sólido para uso em estações de distribuição de energia em cidades, data centers e pontos de abastecimento para veículos elétricos. Fala sério turma, só eu fico animado com notícias assim? Imagine como esses avanços tornarão nosso futuro mais limpo, sustentável e inteligente. Se você também é do tipo que se enche de otimismo, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações porque nós sempre trazemos notícias boas como essa e isso, claro, ajuda muito o nosso trabalho a continuar. Valeu, obrigado de coração! Não é de hoje que muitas pessoas, principalmente as mais jovens, abdicaram do desejo de ter automóvel. Elas buscam mais praticidade e economia na hora de viajar ou para deslocamentos mais longos. Para elas e para quem está momentaneamente sem carro, em caso de manutenção, por exemplo, a locação tem sido uma solução bastante apropriada. Atento a esse público, locadoras e empresas de mobilidade inovam para cativar o cliente. E uma dessas iniciativas é a incorporação de veículos elétricos nas frotas. Em dezembro do ano passado, a Movida, uma das principais locadoras do Brasil, começou um programa pioneiro de neutralização de carbono gradativa de sua frota ao adquirir 70 veículos Nissan Leaf que operam em São Paulo e no Rio de Janeiro. Jamil Jarrus, diretor de vendas e marketing da empresa, explica que a missão da Movida é desmistificar o carro elétrico para o cliente, passando a confiança de que ele poderá viajar de São Paulo ao Rio de Janeiro, por exemplo, sem medo de que a bateria descarregue. Em oito lojas oferecemos ponto de recarga de bateria gratuita. E todos os nossos carros vêm com carregador portátil para operação doméstica em tomadas de 110 ou 220 volts. Somos o espelho do mercado. Daqui a cinco, dez anos, haverá mais carros elétricos rodando pelo Brasil e, consequentemente, na nossa frota. André Ricardo Vieira, CEO da consultoria Solution for Fleet, avalia que nos próximos cinco anos a representatividade dos elétricos em relação ao tamanho total da frota de carros alugados no Brasil ainda será pequena, cerca de 2%. Isso por três motivos principais. Custo, poucos pontos de abastecimento e disponibilidade dos carros. Mas Vieira vê esse mercado com otimismo. Aos poucos, a variedade de modelos vem aumentando. Algumas locadoras têm grande preocupação com o aspecto ambiental e a redução da emissão de poluentes proporcionada pelos elétricos. Já Luiz Fernando Porto, CEO da Unidas, revela que os clientes já começam a se importar com sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Porém, mesmo com a Unidas disponibilizando modelos como o BMW i3 e o Golf GTE há mais de um ano, Porto também acredita que levará certo tempo para o volume de elétricos aumentar no mercado brasileiro. Afinal, o etanol ainda é uma fonte energética viável no país. Mas, e quanto a você? Acredita que 5 a 10 anos é tempo suficiente para vermos vários elétricos circulando pelas ruas do Brasil? Comente aqui embaixo a sua opinião com sim ou não. Obrigado por ter assistido até aqui e ser um inscrito 5 estrelas com a gente. Para ver estas e outras notícias na íntegra, acesse os links que deixaremos aqui embaixo na descrição e, como sempre, compartilhe este vídeo com seus amigos nos grupos de Facebook e WhatsApp. Até a próxima aqui no Giro de Notícias. Tchau, tchau! Tchau!